Paixões por aí Não me acostumei a ter só a metade Uma que comigo é outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim A viver a sua vida e me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu lhe doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitar a isso que me sujeita Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitar a isso que me sujeita